Produção e mixagens no Balde Sacana, eventos para todo o Brasil E aí seus baldes, beleza? Esse é o Trimega, o quadro de horóscopo aqui do canal Balde Sacana no Youtobas Se você não é inscrito, inscreva-se Mas lembrando, são vídeos todos os dias de diversos quadros aqui no canal Eu tenho disciplina Então quase toda hora eu posto vídeo de diversos assuntos Porque são vários quadros aqui no canal Balde Sacana no Youtoba Então antes de se inscrever, analise Eu não sou igual um outro youtuber que passa até mês para postar um vídeo Não, aqui tem disciplina Eu trago conteúdo para os meus inscritos O que os meus inscritos querem é conteúdo Então a gente está trazendo sempre mais A cada vez mais E todos de qualidade Bom, está avisado? Nesse vídeo a gente vai ver a previsão de touro para dezembro de 2016 Então sem mais enrolação Vamos lá Touro Em dezembro, taurino é um mês muito estável Agora é o melhor momento para planos de longo prazo Particularmente quando se trata de finanças Por outro lado, o touro deve ser cauteloso Com problemas familiares Você deve ganhar a confiança da pessoa atingida a fim de ajudá-la Nas suas dificuldades Agora, não é uma boa altura para investimento Pode receber uma batida forte As obrigações e qualquer tipo de processo decorrerão Realmente, rapidamente, a estrela favorece Deve acalmar-se E nesses dias Paga o dobro Tenha cuidado para não apanhar uma constipação Palavras de sucesso para touro Desse mês São Forte e temoso Mais prático E determinado Então é isso seus baudes Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Para saber a combinação de touro com touro O card está passando aqui em cima Deixe o like para fortalecer Para ver mais vídeos como esse Esse quadro aqui em cima Aqui embaixo Mais dois vídeos opcionais E para conhecer o canal E se inscrever Essa bolinha aqui no meio Muito obrigado E fui E Tchau 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 Amém.